Presta atenção, Jesus disse, o ladrão vem, se não para roubar, matar e destruir, e aquele que não está em Cristo, em Cristo está em constante assalto, está sempre sendo assaltado, pastor, porquê que nós nos rendemos a Jesus Cristo? Porque Jesus disse assim, o ladrão vem para mexer com a tua inquietação, com a tua insatisfação, mas presta atenção, eu vim para que tenham vida, não é qualquer vida não, vida em abundância, vida em abundância, vida em abundância, o que é vida? Vida é o que nós vivemos nesta terra, o que é vida em abundância? É encontrar Ele no ar, o que é vida em abundância? É encontrar Ele na glória, o que é vida em abundância? É encostar nas marcas de Cristo, o que é vida em abundância? É se ajuntar com um coral de anjos lá em cima, e adorar ao Deus vivo, o que é vida em abundância? É não sentir mais dor, o que é vida em abundância? É não sentir mais tristeza, o que é vida em abundância? É não ter mais depressão, o que é vida em abundância? É nunca mais envelhecer, o que é vida em abundância? É o que é vida em abundância? É o estar andando em uma rua perfeita, e olhar para um lado e ver o mestre, olhar para um outro lado e ver Paulo, olhar para um outro lado e ver Abraão, olhar para um outro lado e ver Esther, olhar para um outro lado e ver meu tio, olhar para um outro lado e ver meu vô, olhar para um outro lado e ver a família de Deus, Uff!